Seja bem-vindo ao mundo marcial, Apkido é uma arte marcial coreana, seu nome significa o caminho da coordenação e do poder, é um método de combate que utiliza golpes de mão, chutes, travas nas articulações, arremessos, defesas e estrangulamentos. Em seu uso mais específico o termo Apkido identifica aquela arte transmitida a Jianjai por Shoyongshu. Em um sentido mais amplo, o termo Apkido também passou a identificar as artes marciais coreanas que incorporam golpes e luta de acordo com os três princípios orientadores do Apkido, e derivam ou são fortemente influenciados pela arte marcial japonesa Daito-Hyu Aiki Jiu-Jitsu e o Taikion, uma antiga habilidade coreana de chute. Daito-Hyu tem suas raízes nas técnicas de combate do clã Minamoto. Essas técnicas foram refinadas pelo general Yoshimitsu e combinadas com técnicas de Aizu. A origem remonta a Soemon Takeda, que ensinou o Aiki em roio, ou o sistema Aiki de Yin-Yang. Soemon passou esse estilo para Tanomo Saigo, que também teve treinamento em esgrima Mizoguchi e ciência militar Koshuhyu. O Apkido moderno é o produto de mais de 2.000 anos de tradição marcial. Essa herança pode ser subdividida em cinco grandes infusões culturais e uma miríade de influências culturais menores. A primeira dessas grandes infusões são as antigas técnicas tribais, Sado-Mussol, que se acredita terem incorporado aquelas formas de combate melhor realizadas a cavalo. Esses sistemas teriam incluído arco e flecha, lança, espada e faca, bem como a marca de luta livre comum na maior parte da Ásia Central. Praticadas pelas tribos migratórias das estepes do Nordeste da Ásia, essas habilidades marciais formaram a base da tradição marcial coreana. As segunda e terceira infusões do Apkido foram a introdução dos sistemas de crenças budistas e confucionistas, respectivamente, na cultura coreana, bem como as tradições marciais e administrativas associadas, da China durante os séculos IV e V d.C. o estabelecimento de vários códigos que foram estabelecidos para orientar os esforços do guerreiro no cumprimento de suas responsabilidades para com sua comunidade e país. A tradição budista pressionava um guerreiro talentoso a se submeter a um código baseado no patriotismo, chung, piedade, yu, fraternidade, shin, justiça, yong, e benevolência, yin-mi. O sistema confucionista, por sua vez, defendia uma reverência à autoridade governamental e a sustentava por meio de uma hierarquia de níveis, exames e cargos. Um sistema hierárquico tão rígido prontamente se prestou a afirmar o rígido sistema de classes coreano, composto pela aristocracia, burocracia, fazendeiros e escravos, um sistema que enfatizava a supremacia do rei. Além de suas respectivas influências religiosas e administrativas, o budismo e o confucionismo foram palcos para a introdução de uma variedade de tradições culturais e marciais da China. Entre essas contribuições estavam várias armas e habilidades marciais, estratégias, táticas, história, ciência, medicina e literatura. Esses dois sistemas de crenças, especialmente por meio de influências budistas na política governamental, inculcaram e apoiaram elementos centrais da tradição marcial coreana, particularmente nos níveis local e individual. A ascensão da ética confucionista, no entanto, acabou levando à degradação dos sistemas marciais coreanos por meio da minimização do militarismo pelo Código e o consequente rebaixamento do militarismo a papéis internos e defensivos. Como resultado, a tradição militar coreana pode ser caracterizada como uma colcha de retalhos informal de influências culturais costuradas pela necessidade imediata. Essas forças permaneceram em vigor até a ocupação pelos japoneses em 1910. Inicialmente relativamente burocráticas, as forças de ocupação japonesas enfrentaram uma resistência crescente do povo coreano até que os japoneses instituíram duras medidas repressivas na década de 1930 que proibiram quase todas as expressões da cultura coreana e exigiu a adoção de contrapartes culturais japonesas. Cidadãos japoneses foram trazidos para a Coreia para dominar a base agrícola e industrial daquele país e trouxeram consigo tradições de artes marciais como judô, jujutsu, karatê, aikido, kendo e kyudo. Cidadãos coreanos foram transferidos para o Japão para atender as necessidades da indústria japonesa, agricultura e serviços domésticos. A quarta infusão da tradição marcial coreana que se seguiu na esteira da ocupação japonesa é melhor representada nas experiências pessoais de Shoe Yong-shu, cujos ensinamentos subsequentemente estabeleceram as bases para grande parte do apkidom moderno. Aos oito anos, Shoe teria sido levado da Coreia para o Japão, depois abandonado e posteriormente levado para a casa de Takeda Sokaku, professor de Daito-Hyu-Aiki Jiu-Jitsu. Shoe afirma que permaneceu a serviço de Takeda por cerca de 30 anos, antes de ser repatriado para a Coreia no final da Segunda Guerra Mundial. Até o momento, nenhuma documentação foi encontrada para apoiar as declarações de Shoe sobre sua residência com a família Takeda ou sua instrução na arte do Daito-Hyu. No entanto, fica claro que Shoe, juntamente com um número muito limitado de outros cidadãos coreanos, como o Jang-mok e general Shoe Hong-hai, retornou à Coreia para adicionar as habilidades marciais que adquiriu no Japão as artes da cultura coreana, que sobreviveram ou aquelas artes que foram introduzidas do Japão pela ocupação. Em 1948, Shoe começou a ensinar sua arte, Yusou, a Subuki Soup, faixa preta de judô e presidente de uma cervejaria. O próprio nome Yusou, coreano, técnica suave, sugere que as técnicas da arte incluíam travas e arremessos nas articulações. No entanto, após um incidente em 1954 em que o aluno de Shoe, Su, usou um chute lateral em uma briga, o nome foi alterado para Yusou, coreano, técnica de punho macio, indicando que a arte também utilizava chutes e socos. Ji An-jai começou a treinar com Shoe em 1953. Trabalhando com o instrutor-chefe da escola, Kim Mow-von, Ji organizou o repertório de chutes que veio a ser identificado com Yusou. Esta introdução de várias técnicas de chute por Kim e Ji An-jai ao currículo de Yusou constitui a quinta e mais recente infusão de técnicas ao Apkidu. As fontes para este repertório de chutes foram os históricos passatempos nacionais de Taekyung e Subek, ambas artes de chute de longa data na cultura coreana. Ao iniciar sua própria escola em 1957 como faixa preta de terceiro grau, Ji acreditado por mudar o nome da arte para a sua forma atual, Apkidu de Api yusou. Desta forma, acredita-se que Ji tenha enfatizado o Apkidu como um do, japonês, modo de vida, ao invés de meramente um sou, coreano, coleção de técnicas. Dessa forma, quaisquer princípios que possam ser examinados no plano físico, como movimento, equilíbrio, alavancagem, tempo e foco, também podem ser considerados como princípios existentes nos planos intelectual, emocional e espiritual. O resultado é que a arte do Apkidu é tanto um método de desenvolvimento do caráter quanto um esforço marcial. No início da década de 1960, Grand Master Ji encontrou um livro sobre Aikido e percebeu que a ortografia japonesa do Aikido era a mesma do Apkidu. Para evitar a confusão, ele começou a se referir à sua arte simplesmente como o Kido. Em 1963, o governo coreano concedeu uma carta à Coreia Kido Association, da qual o primeiro presidente foi Grand Master Shui. No entanto, devido a diferenças políticas e filosóficas, Grand Master Ji deixou a associação e voltou a chamar sua arte de Apkidu. Uma preponderância de praticantes de Apkidu pode traçar sua instrução de volta para Shoyongshu, ou para Shoy através de Ji. Entre as personalidades mais notáveis que treinaram diretamente com Shoy, ou com Shoy através de Ji, estão Li Zhoubeng, Hua Hungdu, Myung Jai Nan, Federação Internacional de Apkidu, Myung Kanshik, Federação Mundial de Apkidu, e Bong Soong, Federação Internacional de Apkidu. Esses descendentes marciais de sua linhagem apoiam a reputação de Ji como pai do Apkidu moderno. Existem também grandes redes de contemporâneos do Ji que buscaram introduzir suas próprias inovações no Apkidu. Estes incluem Kuk Sool Won, Mo Sool Kan e Jung Ki Kan. Embora os currículos variem de organização para organização, as técnicas permanecem biomecanicamente as mesmas, independentemente de uma arma ser incorporada aos movimentos ou não. As próprias armas continuam a refletir uma certa consistência na biomecânica, apesar das variações culturais. O leque de ferro japonês ou bastão de ferro é representado no Apkidu coreano pelo bastão curto. A bengala coreana se aproxima do jujaponês, bastão. As técnicas de espada, faca e bastão são frequentemente comparáveis na cultura japonesa ou coreana, embora a biomecânica coreana com mais frequência teste a influência chinesa usando o movimento circular em vez de linear. Apkidu aplica os três princípios nos planos físico, intelectual, emocional e espiritual. Estes são o princípio da água, o princípio do ponto e do círculo e o princípio da economia de energia. O princípio da água exige adaptação às circunstâncias e prontidão para ajustar uma ação ou resposta com facilidade. Às vezes caracterizadas como tenacidade ou incansável pelas qualidades penetrantes do líquido, o princípio da água é melhor representado pela maneira como a água se adapta à forma do recipiente que a contém. Desta forma, o praticante aceita tudo o que é dado para trabalhar e aproveita ao máximo. O princípio do ponto e círculo reconhece que todas as coisas são um ciclo, e como tal, pode ser muito mais fácil de entender por meio de causa e efeito. Um soco, desferido, não permanece estendido, mas é reciclado para se tornar talvez um bloqueio, outro golpe ou um agarramento. O mesmo pode ser dito para um chute, ou um arremesso, talvez caminhar, comer, na verdade, qualquer atividade. As ações ocorrem e são recicladas para se tornarem outras ações, assim como os pensamentos se reciclam para se tornarem outros pensamentos. Na aplicação de combate, a interceptação e o gerenciamento de um ataque estão abertos a um número maior de opções ao longo da trajetória de um arco em vez de uma linha reta. Uma apreciação da natureza cíclica dos eventos também permite a antecipação de acordo com uma variedade de opções e a execução de uma determinada opção de maneira tangencial e não conflituosa. O princípio da economia de energia encoraja o praticante a identificar a maneira mais eficiente de atingir as metas e aconselha o aluno a evitar trabalhar mais do que o oponente. Dessa forma, o que quer que se aprenda, está sob constante pressão para realizá-lo com mais precisão, eficiência e eficácia. Desta forma, um praticante aprende a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil ao lidar com conflitos. Essencialmente uma arte baseada em força, alavancagem e velocidade, esse nível de especialização geralmente inclui um grau de forçar o cumprimento por meio de causar dor para a execução bem-sucedida da técnica. Este nível de habilidade é talvez o mais amplamente exibido entre os praticantes de ap que dó e contribui para sua reputação como uma forma de autodefesa prática. Qual é a principal diferença e semelhanças entre Aipkido e Aikido? Embora o Aipkido e o Aikido tenham raízes semelhantes, existem algumas diferenças fundamentais entre as duas formas. O Aikido não inclui grappling ou chutes de qualquer forma, enquanto o Aipkido inclui essas técnicas. Ambas as artes marciais incluem esgrima, mas o Aikido adere às formas de kenjutsu como as principais técnicas fundamentais. O Aikido ensina apenas técnicas defensivas, enquanto o Aikido ensina técnicas ofensivas e defensivas como parte de seu currículo. Aikido e Aikido têm raízes semelhantes, pois ambos têm o Daito Ryu Aikijujutsu como base para seu estilo de arte marcial. O Aikido é uma arte marcial, agressiva, por causa da variedade de habilidades básicas de luta, como o uso de chutes, golpes de mão, chaves de cotovelo e braço e até mesmo o uso de armas. Isso faz do Aikido uma boa arte marcial que observa tanto a defesa quanto a ofensiva, pois incorpora técnicas suaves e duras, como manipular as articulações, arremessar e agarrar. Você será treinado regularmente em cenários que se aproximam de encontros da vida real. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!